Música Oi gente Calma, não, Brie Do nada assim, né, não estou Calma, isso Oi gente Tudo bom? Hoje estou aqui com a minha irmã Amanda Oi Ai, a entrevista é estranha Música 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 Oi gente, tudo bom? Hoje estou aqui com a minha irmã Amanda Algum de vocês já conhecem, né? É A gente vai jogar aquele jogo lá Que tem que falar um monte de palavras E quem errar vai levar tratado na cara Então só ela vai levar e eu não vou levar Como se eu fosse mais burrinha aqui, né? É Vai lá então Messa então 1, 2, 3 e roupão Mesa, câmera, lâmpada, iluminação Janela Tripé Roupa Celular Mesa Ai, já foi Que bonitinho você Próxima rodada, vai Mala Cobertor Câmera Roupão Tripé Mesa Unha Mala Esmalte Ahhhh Não, gostei Vamos parar por aqui? Não Só na cara Quais são os últimos depoimentos? Eu amo vocês Meu Deus Meu olho Meu Deus Meu Deus O que? Não Os cílios estão cheios de coisa Porta Cavalo Coice Cesta Lâmpada Fechadura Iluminário Existe fechadura? Sim Demorou Não Eu perguntei se existia Mas demorou Sacola Livro Unha Supermercado Sapato Forro Meia Chinelo Pé Árvore Dedão Chinelo Aaaaah Vielle O chapeuzinho Tá Top Outro Dois Esse já Cabelo Sombra Boca Cílios Língua Nariz Batom Orelha Rímel Linguiça Patel Arroias Agora tu fala os teus últimos depoimentos Oi Verde 1, 2, 3 e... Brinco Lucera Anel Celular Aplicativo Câmera Luz Colar Ação Unha Verbo Cavalo Estudar Cachorro Brincar Chaveiro Livro Eu falei cachorro? Falei sim Tá até de louca né querida Tá desculpa querida Ai eu tô com medo Não acredito Meu esse vídeo tu não vai postar nunca Dere sério eu tô muito feia Tá vai última 1, 2, 3 e... Unha Pijama Listrado Pé Chão Unha Suja Teto Eu falei unha Eu falei unha Não É a última Ah Mais para mim Não Eu preciso de um... Uuuuuh Tô cabreando Tô cabreando Tô cabreando Tô cabreando Tô cabreando Quê mesmo que tu precisava? Eu não tô de cabreando Eu não entendi Eu entendi muito bem Tô cabreando Ahahah Ficou brava Ficou brava Meu Deus Não 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 Então é isso gente Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Clique em gostei Se inscreve no canal Favorita esse vídeo Ninguém vai falar isso Tchau Compartilha com seus amigos Tchau Beijo mentira Então é isso Beijo Tchau Se inscreva no canal Não Segue lá no instagram Segue lá no instagram Não pode falar isso Tchau Beijo Tchau Tchau